Alô meus amigos do YouTube, beleza? Bom galera, hoje eu quero mostrar para vocês esse halteres que eu fiz, um halteres prático, barato, eu estou fazendo meus equipamentos aqui para me malhar em casa e eu não gasto quase nada e eu queria compartilhar com vocês. Bom galera, eu estou usando aqui discos de freio e tubo galvanizado 3 quartos, cheio de cimento dentro para poder compensar o peso. Então você ganha no peso, economiza no preço do aço, ok? Os discos de freio você consegue aí, vamos usar oficina mecânica, é descartável esse tipo de disco, você consegue disco grande, pequeno, você consegue fazer seus pezinhos usando apenas cimento, né? E tubo galvanizado. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do início ao fim, é muito prático, barato galera. Bom amigos, para montar o halteres, eu estou usando aqui dois discos de freio, né? Isso a gente consegue facilmente nas mecânicas, aí a galera descarta esse tipo de disco, é descartado aí nas oficinas mecânicas ou até mesmo em ferro velho. Esse aqui, por exemplo, eu peguei no ferro velho, mas dei lá dois reais do cara lá e peguei esses discos lá. E aí a gente vai usar esses discos de freio para fazer o halteres. Aqui eu estou usando um tubo de 3 quartos, né? Para a gente poder fazer a barra. Essa barra aqui, galera, já está pronta. Vou mostrar para vocês que aqui dentro, dentro do tubo, tem um parafuso. Eu fiz o seguinte, eu peguei um parafuso, coloquei massa dentro do tubo, né? Encaixei um parafuso de cada lado, um parafuso que deu aqui na medida certinha dentro do tubo. Eu enchi de massa o tubo e coloquei um parafuso de cada lado, um parafuso mais ou menos aqui com uns 50 milímetros para dentro aqui, ó. Eu encaixei dentro da massa e deixei secar. Enchi o tubo todinho de massa para ficar uma coisa econômica. Então a barra eu fiz dessa forma. Um tubo galvanizado 3 quartos, enchi de massa. Eu tenho aqui dois discos de freio. Eu comprei na casa de parafuso essa trava e a gente vai usar esses tubinhos aqui, ó, de uma polegada, que encaixa dentro do tubo 3 quartos. A gente vai usar também, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer para complementar o trabalho. Ainda vamos arrumar, colocar a arruela também para poder fazer o batente dos discos. E para começar é isso. Vamos precisar também de cimento para fazer uma massa. E daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Eu cortei aqui oito barrinhas dessa, exatamente para a gente dividir em quatro aqui, né? São de medidas aqui, de forma que fique no centro. A gente vai soldar quatro, né? Se ela não entrar, a gente dá uma tiradinha na beiradinha para ela encaixar e ficar no centro certinho. E isso é importante, porque quando a gente colocar o cimento aqui dentro, o cimento vai travar essa barrinha. Vai travar dentro do disco. Ok? Então se der para dar uma soldinha aqui na lateral também para ajudar a segurar, é até bom. A massa vai segurar, mas é importante ela ficar bem presa. Porque você pegando halteres, colocando no chão, pegando, colocando. Esse esforço de jogar no chão, coisa e tal, levantar. Vai mexer com a estrutura da massa. E vai começar a amolecer o centro da peça. Então, esse sistema que eu estou fazendo aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como vai ficar soldado. É exatamente para dar essa rigidez no trabalho. Ok? Bom amigos, está aqui então. Já foi soldada a chapinha. Ficou dessa forma aí, ó. Quatro barrinhas soldadas. E aí ela centraliza a buchinha de uma polegada, que a gente vai encher de cimento aqui agora, para completar essa parte do serviço. E aí eu vou dar ainda uns pontos de solda por dentro aqui, só para ajudar a firmar. Porque como eu já disse, só a massa não vai sustentar o peso. Então, se a gente firmar os pontinhos de solda, e mais a estrutura das barrinhas, lembrando a vocês que eu usei aqui, barrinha de três quartos por um oitavo. Então eu cortei os pedacinhos, dividindo para que fique no meio, o tubinho de uma polegada. Soldei, agora eu vou dar os pontos aqui no disco, para ajudar a firmar. Colocar a massa. E aí a gente finaliza essa etapa. Essas arruelas aqui, galera, é que eu vou usar para fazer o batente no tubo aqui, para poder ser o apoio dos discos. Vamos lá para outra etapa. Bom, agora a gente aplicou a massa, para a gente dar uma mexidinha nela, para sentar. Como ela está molinha, ela vai fazer o formato dela. Já se acomodou. Depois só dá uma limpeza aqui em volta. Na hora que ela estiver quase seca, a gente passa o paninho e limpa em volta. Deixa só essa massa molinha na parte da base. Bom, agora eu vou aplicar no outro. Não é a massa molinha. Fiz uma massa forte, galera. Uma massa bem forte e mole. Ok? Não usei argila não. Somente areia e cimento. A gente espalha a massa. Deixar um pouquinho em alto relevo aqui. Assim. Depois a gente mexe o disco. Bom, amigos. Agora, está aqui o disco. Nós vamos agora soldar aqui com espaço para dois discos desse. Já vou fazer o primeiro, marcar e fazer do outro lado. Ok? Aqui eu vou dar um pontinho de solda para essa arruelinha aqui ser o batente dos discos. Então eu vou dar uma solda aqui agora. Eu vou usar ele só como referência aqui, para a arruela não ficar torta ali. Então eu estou usando ele aqui só para fazer o batente. Isso. Ficar bem certinho. Dois pontinhos de solda já é o suficiente. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, amigos. Eu fiz dois cortes aqui. Dois cortes onde vai encaixar o grampo. Ok? Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar daqui a pouquinho. Aqui, ó. Eu estou tirando a medida desse lado. Eu fiz na policorte. Dois cortes para encaixar o grampo. Para poder segurar os pesos. Agora, do lado de cá. Do lado de cá. Eu estou fazendo com a mesma medida do lado de lá. Eu dou um risco aqui, ó. Eu coloco o giz e dou um risco. Para ter como referência. Para que eu possa fazer dois cortes igual o que eu fiz do outro lado da haste. Para poder encaixar o grampo. Ok? Ok? Ok. Prontinho, galera. Eu fiz aqui, ó. O corte na haste de forma que o grampo encaixe aí. Como eu já disse anteriormente. Essa haste aqui. Eu fiz ela toda de material de 3 quartos. Tubo de 3 quartos galvanizado. Eu coloquei um parafuso sextavado aqui no fundo. Apoiei no chão. Né? Em cima do papel. Enchi com massa mole. Com massa mole. Uma massa forte. E coloquei aqui em cima. Dá uma olhada. Coloquei um parafuso. Para que a rosca dele agarrasse na massa. E secasse aqui para que não fique soltando a massa. Então, toda a massa que está aqui dentro está presa dentro do tubo. Para que eu fiz isso? Para a gente poder economizar. Se a gente for comprar uma peça dessa maciça, fica caro. Então, todo o processo que eu estou fazendo aqui de halteres é exatamente para economizar. Ok? Então, basicamente é isso. Agora eu vou montar aqui para vocês verem como ficou esse equipamento para a gente fazer a nossa própria academia em casa. Ok? Bom, galera. Agora coloquei aqui um peso maior, outro menor. Esse aqui é de 8 quilos. Esse aqui é de 5 quilos. Encaixou aqui, ó. Travou. De maneira simples. Aquele grampinho que eu mostrei que a gente compra na casa de parafuso. Beleza? Coloca do lado de cá. Isso é só uma trava de segurança, né? Travou. Pronto. Ok? Tá aí o halteres, ó. O pezinho. No esquema. Fácil de fazer. Com tubo 3 quartos. Com enchimento de cimento. E é isso aí. Para a galera que gostou, então, desse vídeo, deixa um joinha aí para a gente. Inscreva-se no nosso canal. Agradeço a todos mais uma vez aí de coração. Um abração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.